Fala aí galera, quem fala é o Murilo, e hoje eu tô trazendo aqui mais um vídeo pra vocês, dessa vez eu vou jogar um jogo diferente aqui do, aqui né, pra vocês, chamado, é, Kaiju, Ataque on Kaiju, esse aqui que é o nome do jogo. Já vai começar uma partida, Ataque on Kaiju, que é o modo agora, e esse modo é que, tipo, você é um Kaiju, e eu sou o Kaiju, né, você pode ser um Kaiju, você tem chances aí, e você tem que matar as pessoas que vão estar tentando te matar. Aqui, ó, e eles são esses carinha aqui, né, tipo essas coisas aqui, essas máquinas que são feitas pra matar você, e você tem que ficar viva até acabar o tempo, porque eles respaldam, essas maquininhas, que esse avião aqui também é muito chato, esse avião aqui é o mais chato que tem, porque ele fica voando, é dificílimo acertar, vou pegar você na porrada, vem cá. Vou te pegar na mão, pô, vai, vai minha tira, minha tira, vai. Vou jogar aqui uma granada, droga, vai explodir, ó. Aqui, ó, toma, 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 porrada, porrada, na pulsa, bum, explodiu. Ah, esse avião, esse avião é a pior coisa que tem. Olha a minha vida, minha vida tá quase cheia, vem cá, que eu vou te pegar na mão. Quando você pega o outro Kaiju na porrada, você dá muito mais ano do que ficar soltando poder. Aí, ó, pum. Ai, você tá uma granada em você. Você fica aí, você fica virando. Aí, ganhei! Kaiju, ui! Eu ganhei cinquenta e sete de dinheiro. Nossa, cara, nossa, cinquenta e sete de dinheiro. Nossa, é muito, 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 muito dinheiro. Nossa, os caras agora estão aqui, ó, reclamando que eles perderam. E eu tô juntando aqui dinheiro, tem um mil setecentos e pouco. Eu quero juntar pra comprar esse aqui, que é tipo esse T-Rex, que é muito forte. Ó, pra vocês, pra aqui, ó, esse vermelho é a vida, que é setenta e cinco, né? A vida dele não é setenta e cinco, mas, tipo, ele pode ter muita vida, que é o cem por cento, só que ele não tem. E, droga, não deu pra eu mostrar. Olha, esse aqui é o primeiro de todos, aqui é que você começa o jogo, que eu tava, porque eu não comprei nenhum. E eu tô com essa galinha aqui, que é, que dá pra você usar o tanque e essa galinha. O tanque, ele tem mais vida, só que ele dá menos dano, por incrível que pareça, ele dá menos dano. E ele é mais lento, então a galinha vale mais a pena. Olha aqui, olha a vida aqui do caijou. A vida do caijou é essa roxa. Ó, a vida do caijou, ela aumenta, né, do monstro aqui gigante, assim, como você quiser chamar, ela aumenta, tipo, sei lá, tem, sei lá, você tem muito jogador, assim, né, lutando contra ele, a vida dele aumenta. Porque, sei lá, vai que ele tem quatrocentos de vida e luta com dez caras, aí dá na cara, né, quem vai vencer. Sai, 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 sai. Tô jogando o ovo nele, meu, tô jogando o ovo nele. Ai, dependendo de quanto dano você der, você pode ganhar mais dinheiro que os outros. Por isso que eu tô aqui, metendo a porrada desse bicho, desse monstro. A vida dele já tá amarela, 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 toma. Ele tá errando tudo, ele tá errando tudo, meu. O ovo, o ovo vai nele, bum, explode aqui, ó, bum. Hum, nossa, ele jogou um negócio. Eu vou fugir, vou fugir. Entra aqui no meio. Não dá, morri, morri. Não, não morri. Nossa, eu vou cair fora. Meu Deus, isso tá preso, tá entalado. Entalou, 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 entalou. Ah, já era, já era. Nossa, e entalou, né, e entalou, né. Já foi, rapaz. Defenders wins, ó. Eu ganhei 677 de dano e eu ganhei 100 de dinheiro por isso. 100. 100. É muita coisa. E eu já estou quase com dinheiro pra comprar o Marren, que é esse aqui. E depois eu vou juntar dinheiro pra... Pra aqui, ó. 50 Robux ou 75... Ah, ó, que quão? Que é esse dinheirinho aqui. Mas eu não quero gastar agora. Porque, tipo, esses bichos aqui... Que eu vou comprar esse ou esse, eu não sei. Tipo, sei lá, esse aqui ele custa 225 e esse aqui custa 500. Eu não sei qual que eu vou comprar, mas eu tô pensando. Acho que eu vou comprar esse aqui, porque ele é mais rápido e dá mais dano. Só que ele tem menos vida. Olha, aí tem... Agora esse cara aqui tá com esse monstro. Esse bichano. Toma, toma, toma. Esse monstro azulado doido. Toma, toma. Ah, morri. Faleci. Olha aqui, ó. Dinheirinho aqui, pra um monte eu voando. Vai ser muito difícil, cara. Ele tá ainda com muita vida. Com toda a vida, praticamente. Pior que ele fica se mexendo. É impossível acertar nele. Então, já sei. Eu vou ficar mexendo também. Morri, tchau. Vamos lá. Fica aqui. Eu tenho que ficar mais escondidinho. Tentando atirar nele. Só que eu tenho que chegar perto pra acertar. Já tá com a vida... Ah, droga. Pensa que ele que tá com a vida amarela. E eu morri. Você tem que esperar 10 segundos pra spawnar. Vai. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Vai pegar. Vai pegar. Nossa, matou. Hum, gente. A gente... Mano, 20 segundos. Quando acabar esse tempo, ele ganha. Seu ridículo. Toma, fuça. Errei. Mas ele também errou. Isso é muito bom. O balanro tá fazendo uma avaria nele. Morri. 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 Nossa. Ah! Ah! Eu vou ter que tentar fugir dele. Ai! Não! Porcaria. Ele ganhou. E um cara deu muito dano aqui. 279. Que foi o balanro, com certeza. Eu dei 120 e ganhei só 5 de dinheiro. Porque ele ganhou. Aí ele... Aí ele ganhou mais dinheiro. Eu tô com 1.800. De... Não sei lá o que esses doidos aqui tão falando. Todo inglês. Né? Não vou adiantar nada no chat. Aí tem meio que os bonequinhos aqui dos bichos. Ah! Agora eu vou mostrar aqui, ó. Esse aqui é o HP. É o dano máximo. Tipo, a resistência dele. E o speed dele, que é a velocidade. E esse aqui é muito bom. Tipo, tem muita vida, muito dano. Muita armadura. Ele até que é bom de velocidade. Mais ou menos, né? Essa galinha aqui que eu tô. Ela dá 20 de dano a cada tiro. E esse problema é acertar. Vamos lá. Eu tô querendo o modo dos que os monstros briguem com si. Que é o caju deathmatch, né? Que eles... Que os bichos... Que serviram o bicho e todo mundo também. E vocês lutam entre si. Vai, vai. Vai, pronto. Tá com 139 de vida. Ele vai ganhar. Não, 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 não. Toma 20. Mais 20. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, Jesus Cristo. Eu vou fugir. Acho que eu despistei. Sai daqui, seu doido. Ai, morri. Vai lá, povo. Mata esse bicho. Esse bicho preto feio. Já vai dar quase 10 minutos de vídeo. E nada. Nada de caju deathmatch. Morri. Ai, meu Deus do céu. Olha o avião. Olha o avião. Meteu o tiro nele. Porque ele não sabe de onde. Ó, vou soltar um ovo. Bum. Morri. 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 Ah, mano. Pelo amor de Deus, cara. Quando acabar essa partida aqui, eu vou cortar até chegar um caju deathmatch. Só deixa a gente ganhar dele. Porque, pô, 40 segundos e olha a vida dele. Ele tá muito lascado. Ai, morri. Meu Deus do céu. Nossa, que isso? Que isso? Vocês viram? Olha lá. Só quero que acabe essa partidiazinha. Ah, agora você vai ver. Agora eu tô pistolito. Eu tô pistolito com você. 90 de vida. Vai. É só acertar uns 5 tiros que ele morre. Pronto. Pronto. Vem cá. Vem cá. Mais um. Ai. E eu... Nossa. Eu dei 570 de dano. Ele ganha 100 de dinheiro. Agora eu vou pausar até... Voltei. Finalmente caju deathmatch. Vocês não têm noção de quanto tempo eu esperei. Quanto tempo eu joguei. Quantas partidas eu ganhei e perdi. Por... Pelo... Kaiju deathmatch. Vou pegar você na porrada, cara. Aqui, ó. Vou te pegar no soco, meu irmão. Vou te pegar no soco. Vou te pegar no soco. Vou te pegar no soco. Matei. Vou jogar uma granada. Ih! Lasco. Perdi. Perdi, galera. Perdi. Perdi. Caraca, eu tô destruindo os prédios, meu. Olha só. Porque tem esse King Ghidorah. Versão ruim. Bicho ruim. Ai, porcaria. Morreu. Vem, 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 vem. Tá todo mundo... Tem que matar esse King. Tem que matar esse King. Tem que matar. Tem que matar. Tem que matar. Tem que matar. Tem que matar, velho. Tem que matar. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá pra conviver em um mundo que tem esse bicho chamado King Ghidorah. Que ele voa. Então ele é muito apelão. Morre. Morre. Tô só atirando. Tô só atirando. Tô só atirando. Isso. O povo tá focando nele. Vai, gente. Mata esse bicho ruim. Ele é muito apelão, mano. Se deixar ele ir domina, assim, fácil. Tô lindo. Olha, olha. Olha isso. Vem cá. Vem cá. Pra você me dar dano. Aê, morreu. Aê, matou. Aê, se ferrou. Pronto. Eu tô matando. Eu tô aqui. Ficar meio que escondido até o fim da partida. Não, não vai dar certo essa tática. Esquece. Corre. Não, não corre nada. Eu vou te pegar na mão. Vou te pegar na mão, cara. Aqui, ó. Aqui, ó. Vou te pegar no soco. Pau. Tá? Pegar os outros na porrada é muito bom, pai. Dá muito mais dano. Vale muito mais a pena. Toma, na fuça. Agora já toma. Já toma. Já peguei. Já toma. Ganhei já. Toma. Toma. Yes. Laura M3123 venceu. E eu já tenho dinheiro pra comprar aqui. Pra comprar aqui. Pra comprar aqui. Pra comprar ele. Consegui. Agora eu vou juntar dinheiro pra comprar esse aqui. Então, galera. Esse foi o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já dê o seu like. E se inscreve no canal. E ative o sininho das notificações. Para não perder vídeos quando eu olhar e postar. Então foi isso. Fui. Tchau.